Mais uma visão aqui do Thermas Water Park em São Pedro, se você que gosta de curtir um passeio a 200km de São Paulo, gosta de piscina, gosta de termas, aí é um belo passeio com apoio, com estrutura. Vamos mostrar aqui, gente de toda idade, e lá a rampa das boias também. Tá aí um passeio para quem gosta, aqui em São Pedro. Tchau! Tchau!